Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Ilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes e, a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim sedimentares ou slumps, e o Ilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que, por sua vez, provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um super vulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal, como o Kilauea, e um super vulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por mil! É, é assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar, então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados, aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento, em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um super vulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o super vulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo ou mesmo distante são extremamente baixas. Foram apenas três na história da Terra. E não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como um quilômetro e meio de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos, não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas três décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e San Francisco. Prédios altos são comuns por lá, e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior, o mega terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde duas placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo, e uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o evento Carrington. Nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaremos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida. E uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam, ou entrariam em curto-circuito, e enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço. Levaria anos para repará-los, e o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares, e mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos, e leva cerca de oito minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em um ou dois dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas, cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Ei, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. E aí Vamos lá.